Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o André de novo, tudo bem com vocês aí? Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui mais uma parte aqui do fechamento de gesso aqui da divisória com as placas de gesso se você gostar desse canal e os vídeos é útil pra você aí, clica no botão de inscrever-se, dá um like, tudo bem? adiciona também o sino, porque vocês também vão ficar podendo usar mais vezes e colocar no nosso canal aí, tudo bem? pessoal, inscreve aí no canal aí, porque vocês se inscrever no canal e vocês estão ajudando aí, vai estar ajudando aí a crescer o canal, tudo bem? e eu vou agradecer muito aí, dá um like também, que vocês clicando no like aí, o YouTube vai saber que vocês estão gostando do canal aí e vai divulgar o canal, comentando também aí, que eu vou estar conversando com vocês aí, compartilha os vídeos com seus amigos então vamos lá! aí pessoal, a respartição já tá pronta já a divisória pronta todos, estão todos armados já as placas de gesso o sino que já tá preparado pra passar a massa corrida já ali também e aí e aí e aí e aí e aí e aí o pessoal vem com acabamento aqui, igual tá aqui, com a telinha aqui, deixa eu tampar aqui, igual tá aqui assim. Valeu pessoal, então é isso pessoal, esse é o meu vídeo que eu coloquei no nosso canal aí, se vocês gostarem do canal aí, dos vídeos que eu posto no canal aí, foi útil pra vocês aí, clica no botão de inscrever-se, dá um like, também adicione também o sino, pra vocês não ficar fazendo as demais vídeos que eu coloquei no nosso canal, compartilha o vídeo com seus amigos aí, inscreve no canal, vocês se inscrevam no canal aí, você está ajudando a crescer o canal aí, beleza? E vamos estar me motivando aí, a postar mais vídeo no canal, clica no botão gostei também, vocês vão estar ajudando também, divulgar o canal, comenta aí também, interage no vídeo, dê sugestão de vídeo, fica com Deus, até o próximo vídeo, tchau.